Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rusty. E bom galera, tem essa base aqui pra poder arraidar, já tinha até colocado umas escadas nela aqui, tropa. Só que faltou uma escada pra poder sair, tá? Eu tive que dar liberação aqui, tropa. Aqui na frente ela é bem aberta, tem uma mochila onde eu dei liberação aqui. Ela tá com umas partes de madeira, outras partes de pedra, outras partes de ferro. Porém, as portas de madeira, tá galera? Então é bem fácil de arraidar. Tem umas câmeras aqui de segurança, será? Essas portas de madeira, galera, é bem rápido de arraidar, ela vai um pouquinho mais de um pen só de semi-automática. Beleza, recarregou. Vou usar a outra, que a outra tá equipada com lanterna, né? Beleza, quebrou, aí ó, um penche e um pouquinho. Bom, vai com as duas penches também, galera. Aqui vai ser mais ou menos bom, né, tropa? Bom, se o cara tem aqui também, vai me dar counter-high de qualquer jeito. É ruim esses fogos aí, ó. Ó, bunda do platina queimado. Ó, platina queimado, não. Quebrou também, beleza. Não, não quebrou ainda não, falta uma. Mais dois tiros, eu acho. Um, dois, quebrou. Cabei, sabia que isso ia faltar o dois tiros. O que tem aqui? Tá só lixo. Parece que eu vou equipar essa roupa aqui. Não, não, joga fora, joga fora. Joga fora, joga fora. Vem aqui, joga fora, joga fora, joga fora. Picareta, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Platina, vamos farmar, né, bem? Bom, pelo menos picareta, tem a tropa. Eu tava farmando com picareta de madeira, de pedra, quer dizer. E aí, porque acabou... E agora, como é que eu saio daqui? Meu Deus do céu. Mas como é que esse platina passava aqui? Mas não é possível. Será que ele tirava a bancada toda vez que ele ia sair? Não, acho que não. Não, tudo é pra arredar. Não é pra arredar por aqui, tranquilo, troca. Sem precisar de... É do seu jeito tomar dano, né? Porque eu achei que eu ia tomar dano aqui. Tá muito esperto. Um só. Bom, quebrou. Ficar esperto, né, galera? Agora o Alpha tá mais esperto, né, bem? Agora os platina querendo dar counter-hyde no Alpha vai tomar o famoso. Agora o Alpha tá mais esperto, né, bem? Graças aos comentários dos platinos novos que aí, né, Platina? Ó, forjinha. O que tem aqui? Lixo. Aqui guarda. Ó, a vada de pescar. Faz um vídeo depois pescando, galera. Nunca pesquei nesse jogo. Vamos ver como é que é, né? Tem mais uma porta. Beleza, recarrega. E sempre ficar cuidando, galera. Sempre ficar cuidando e ver se os caras não estão vindo em pó. Aí quebrou já. Não parece, mas lá tá quebrado, troca. Esperando o fogo acabar aqui, ó. Não esperar coisa nenhuma. Ó o platino dormindo aqui. Meu amigo, tá na hora de acordar, né, Platinovski? Ó, roupa de ferro. Não, o que é isso não? Madeira. O que tem aqui? Beleza, apagou o fogo. Lumear aqui pra tirar aquele printzinho da capa do vídeo, né, tropa? Pronto. Aí, ó. Tá dormindo gostoso, Platinovski. Olha só, tropa. Meu amigo, você dormiu demais, hein? Vai acordar na praia mesmo. É, lembrando, galera, que essa base aqui, ela tá toda equipada com uns negócios de energia aí, tá? É, e como o Platinovski falou aí no comentário, se você matar o cara antes, vai avisar no celular do cara lá, que se ele tiver o aplicativo, vai avisar pra ele que tem alguém raidando a base dele, tá, tropa? E o cara pode logar aqui e acabar te dando counter raid ainda, tá? Um tanto de arma aqui, galera. Pra mim isso não vai mudar muita coisa, tropa, porque no leste eu sempre fazia isso, né? Eu deixava pra matar o personagem, o dono da base, por último, né, galera? Pra poder ninguém saber aonde é que eu tava raidando, tá? Não, beleza? O que que é isso aqui? É tapete, beleza, não tem mais nada. Só raidar essa outra porta aqui agora, provavelmente vai estar o gabinete ali com essas coisas. Ó, o luxo na mochila dele, ó. Tá com arpão, ó. Aqui joga fora, joga fora. Lixo, lixo, lixo. Isso aqui também joga fora. Joga fora, tropa. Vou quebrar logo essa outra porta aqui. Cobrou, beleza. Gabinete, Gabinete. Vai, foguinho, acaba. Foguinho, acaba. Foguinho, vamos. Meu Deus, que demora, tropa. Dei até acelerado no vídeo aqui, galera. Nossa senhora, o tanto de coisa. Meu, a minha mochila já tá cheia, galera. Isso aqui joga fora, joga fora, fora, fora. Tem uma flecha de fogo, flecha, ó, flocha. Tem uma flecha de fogo, flecha de osso. E cada uma dessas é mais forte um pouco, tropa. Ih, beleza, beleza. Mais forte assim, né, galera? Dá mais dano, né? Essas coisas que eu vou guardar. Galera, não vai caber tudo na mochila igual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses dois baús aqui com as coisas menos importantes. Ah, tem um gabinete pra quebrar ainda. Vou quebrar logo esses gabinete aqui, tropa. Vou colocar o meu. Tá com cadeado, galera. Não tem como colocar a permissão pra mim, tá? Quando o gabinete tá com cadeado, aí não tem como, tá, galera? Dá permissão. Nossa senhora, ali. Isso, 1K, 2K de pano, 1K de couro, meu amigo. Bom, galera, eu dei uma separada no... Guardei o loot ali mais ruim, que eu vou levar depois. E o loot melhorzinho eu já tô levando, tá? Couro, peça, pano, essas coisas assim. Eu já tô levando pra baixo, tá? Cadê a escada? Cadê? Ó, tem que colocar a escada aqui ainda. Já tinha separado aqui, beleza. Aqui, pronto. Aí, quando eu deixei ali pra trás, galera, foi mais a peça, mesmo essas coisas assim, tá? Então, se alguém vir na counter-ride, aí já vai tomar aquele prejuízo, né, bem? Prejuízo não, né, tropa? Quem dá counter-ride não perde nada, né? Se perder, no máximo, ele ia se morrer pro cara, perdeu uma arma, né? E a risca é ganhar tudo, né, galera? Ganhar até a paz, na verdade, né? Minha base, minha base aqui, ó. S16, U16. Pronto, acelera, bem. Acelera. Beleza, galera? Eu esperei amanhecer pra voltar aqui, né, bem? Porque ninguém merece ficar assistindo vídeo de noite, né, tropa? Eu odeio esse jogo quando fica de noite, galera. Igual eu falei pra vocês, né, o Rush disseram que depois da atualização ficou mais de noite ainda, igual no Leste, né? Eu não sei qual que é a lógica desses povos que fazem esses jogos, quando vai colocar de noite, faz literalmente de noite, né, tropa? Porque tem que você não enxerga nada mesmo. E é um problema pra quem grava, né, galera? Como é que você vai gravar o vídeo de noite? Aí você tem que ficar esperando amanhecer. Aí quando você fica esperando amanhecer, parece que o jogo nunca amanhece. E quando amanhece, tipo, coisa de dois minutos já tá anoitecendo de novo, né? Isso é bem complicado. Eu vou pegar tudo que eu tinha jogado fora aqui, galera. Porque eu posso ter jogado alguma coisa que eu precisava e não vi, né? Então eu vou jogar tudo pra cá, ó. O que não presta. Agora que eu separo bem certinho. Acorda, meu. Eu não posso jogar fora. Eu tinha jogado, ó. Pegar o resto do loot agora que eu tinha deixado pra trás. Pronto, picareta. Seguindo, não vou usar. Na verdade, eu sei nem pra quem que serve, né? Olha, o centro de quanto só que ficou pra trás. Picareta. O que mais? Não vai de pescar, que não pode jogar fora, obviamente, né, bem? Aí minhas flechas. Aí eu tô só com o mesmo com o arpão mesmo aqui, galera. Essa roupa amarela eu vou jogar fora. Eu vou equipar essa outra roupa aqui, ó. Ela é um pouquinho mais forte, ó. Pronto. Essa roupa amarela é só pra fazer cartão mesmo. Eu não uso... Eu não faço mais cartão, né, galera. Como eu falei pra vocês, não compensa fazer cartão. Na verdade, acho que nem pra quem joga em clan, galera, não compensa fazer cartão nesse jogo aqui. É só se pegar a drop. É muito mais fácil e muito mais rápido. Bom, não sei também, né, galera, porque até agora eu não achei nenhuma arma boa no drop, né, galera. Que as armas mesmo, AK-47, M4, essas armas fortes, né, galera. Meu Deus do céu, galera. Acelera bem. Acelera. Acelera. Cadê a 3-1? 3-1, 3-1. Não pode usar arma. Vai, acelera. Cadê a 3-1? Eu sei que a 3-1 tá aqui perto, meu Deus. Agora pra que lado que eu não sei. Acelera, platina, acelera. Nossa, eu me assaltou um tiro. Mais um. Ah, não. Tá de... Pegou de raspão. Mas tô sangrando, né, tropa? Vou usar a bandagem logo aqui, ó. Pronto. Agora aqui perto, se ele usar a arma, ele tá lascado, bem. Vai lá, platina. Puxa a arma. Só pra mim pegar seu loot. Aqui, galera. Puxou a arma, você já toma o famoso, bem. E depois não consegue nem chegar perto de novo. Olha ele aqui, ó. Será que é ele? Eu acho que não é ele não, galera. Não é não, porque eu não tava no campo de visão dele. Só se ele correr pro lado de lá, né. Vou mandar o mesmo cara, né. Vou roubar o cavalo desse cara bem aí, ó. Platino! Já roubou alguma coisa hoje, Platinovski? Ah, eu vou roubar o cavalo desse Platinovski. Vou roubar mesmo, galera. Vou pra base de cavalo. É bem mais rápido. E tem uns cavalos, galera, que eles têm um negócio de energia ali que você consegue correr o dobro com ele. É só ficar apertado no botão de correr. Aquele aqui, ó. Pronto. Vai voltar de a pé, Platinovski. Espera um pouquinho só pra ele saber. Eu quero que eles tenham certeza que foi eu que roubei o cavalo dele. Só pra ele voltar de a pé. Aí tem um cara lá fora, armado, eles vão brigar. Aí brigar o que sobrar de loot eu pego, né, bem. Eu venho aqui de costinha, né, bem. E mato o Platinovski. Que agora eu já sabe, né, bem. O Alpha não corre mais. Porque agora o Alpha tá bom no PVP. Bom não, né, bem. Bom de morrer. Mentira, galera. O que eu tô fazendo é treinando mesmo, tá. Eu tô ruxando mesmo dos caras. Mesmo que eu morra, mas eu vou ruxar pra me treinar, né, galera. Eu vou aprender a trocar o PVP aí sem ficar correndo, esse tipo de coisa, tá. É um baúzinho já cheio aqui de loot. Ó o gabinete aqui também, ó. Ó, 111 de peça já, galera. Formar mais peça e comprar outro L. Já sabe, né, bem. O outro... Ah, galera, aquele L do vídeo de ontem já quebrou também, viu. Quando eu fui voar com ele aqui, o cara chegou atirando e explodiu o meu L. Bom, galera, eu vim aqui na... é, farmar peça e... metal de alta, tropa. Tem um cavalo aqui, ó. Eu acho que tem um cara aqui triturando as coisas. Não dá pra escutar o barulho direito por causa do... da chuva, galera. Tá chovendo. Aqui, né, ele tá aqui, tá aqui, ó, tá aqui. Vai pra aqui, toma. Aí, ó, bala incendiária. Pegou fogo no Platinovski. Platina queimado, mano. Platina assada agora aqui, ó. Já comeu a carne de Platino assado? Ou já comeu o Platino assado? Platino! Já foi comido hoje, Platinovski. Passou o Platinovski, é isso. Ele tinha água aqui. Por que que ele não jogou no corpo, né? Pra se af... Bom, ele ia morrer afogado, coitado do Platino. Beleza, beleza. Bom, galera, já estamos chegando também ali, ó. Quase 50k de inscritos, né, tropa? Então, já lembrando, bem, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, bem. E lembrando também, né, galera, terça-feira vai ter live lá no outro canal, tá, tropa? Live de Lash, tá? Pra quem joga Lash ainda. Pra quem ainda perde tempo, né, tropa? Não é pra quem joga, né? Pra quem perde tempo ainda no Lash aí, tem live de Lash lá no outro canal do YouTube, tá, tropa? No canal Play Alpha Lives, tá? Lembrando que, por enquanto, galera, eu vou fazer a live apenas na terça e quinta-feira, tá, galera? Mas em breve eu vou voltar aí todo dia também, tá bom? Aí vocês vão poder assistir live todo dia aí, de Lash, pra quem é fã do Lash ainda, tá, tropa? Ó, o porquinho ali. Agora você não vem, né, porquinho nojento? Fazer porcaçado agora também. Vamos levar esse aqui lá pra base logo, tropa? Marcar a base aqui, beleza. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã, valeu.